Fala, galera dos Geeks! Estamos mais uma vez aqui no nosso quadro Tá no Oscar, onde estamos falando dos melhores filmes, aqueles que concorrem à principal estatueta na premiação, que acontece no próximo domingo, dia 25. E hoje o filme que a gente destaca no nosso vídeo é o Bela Vingança, filme que tá dando o que falar pela grande atuação da Carey Mulligan. Olha, sensacional, viu? E quem tá comigo pra poder debater esse filme hoje é o Joel. Fala, Joel, beleza? Gostou de Bela Vingança? Fala, Maurício! Fala, galera dos Geeks! Aproveitando sempre, começando o vídeo, falando pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, pra se inscrever aí embaixo, ativar o sininho de notificações, pra estar sempre por dentro do que rola aqui no canal dos Geeks. Cara, eu gostei bastante de Bela Vingança, ele tem uma dinâmica diferente dos outros concorrentes, a melhor filme ali, mas foi um filme que me agradou bastante, assim, é um filme um pouco pesado, né? A gente ia falar mais pra frente, mas é um filme que traz uma dinâmica diferente aí dos demais concorrentes. Bom, então vamos lá falar um pouco desse filme, se você quer saber sobre curiosidades, do que se trata, orçamento e tudo mais sobre esse filme, fica com a gente depois da nossa vinheta. Bom, vamos falar hoje de Bela Vingança, vamos falar um pouco do que se trata, né, esse filme, né? Ele acompanha a Carrie Mulligan, né, que é a Cassie, ela tem muitos traumas ali do passado, e ela começa em umas festas, fazer de conta que ela tá bêbada, pra ver quais homens vão tentar se aproveitar dela, né? E aí, por esse motivo, ela começa a se vingar deles. Então, por isso, esse nome, Bela Vingança, acho que é mais ou menos isso que trata o filme, né, João? Com certeza, Maurício, e até um filme, assim, que é uma espécie de um quebra-cabeça, né? Na verdade, assim, você começa a assistir o filme, você não sabe muito bem do que se trata, você sabe que ela tá se vingando ali, né, tem uma história de o passado que ela traz ali, que faz ela ter essa vingança, mas vai montando aos poucos, assim. Então, é um filme que, aos pouquinhos, ele vai se montando até chegar no final aí, nesse resultado, que pra mim, como eu disse, é o filme mais diferente, que tem um modelo, um modo de filme mais diferente dos demais concorrentes. O que eu gostei também desse filme, Joel, da diretora, é que ela consegue deixar um pouquinho aberto, né, a história, né, mais interpretativo ali pro espectador. Até mesmo nesse caso das vinganças dela, né, eu, particularmente, não tive uma visão de que, tipo, ela assassinou ou matou alguém, ela não deixa em aberto isso. É uma vingança meio que o cara vai levar isso pro resto da vida dele, aquela lição de moral ali pelas coisas erradas que ele tem tentado fazer ali com uma mulher que, teoricamente, estava bêbada, né, na festa. Então, eu acho que ela consegue deixar isso meio em aberto. Você pode interpretar da forma como você quiser. Ela matou realmente eles ou não matou? Acho que fica meio em aberto isso no filme. Fica subentendido, principalmente na primeira cena, né, que começa, né, que ela vai lá, sai com o rapaz que se aproveita dela, né, e depois aparece a roupa dela toda suja de vermelho, que parece ser sangue, mas quando sobe a câmera ela tá comendo um hot dog, né, que tá pingando o molho ali. Mas é um filme, assim, é um filme que tem uma história, um contexto um pouco mais pesado, né, tem algumas questões bem pesadas, tem os alírios cômicos também, e a Carrie Mulligan tá, pra mim, é fenomenal, tá sensacional nesse filme aí. E ela leva o personagem muito bem, né, ela traz todo esse perfil do personagem, ele é meio sádico, né, é bem interessante o personagem. Eu achei um filme, assim, como eu disse, bem diferente dos demais, dos que concorrem ao filme do Oscar, assim. É um filme até, assim, que eu acredito que não vai levar o melhor filme do Oscar, que a gente já falou, e de outros aqui, quem são os favoritos, né, quem é o favorito, na verdade. Mas é um filme, assim, se você for colocar entre os indicados, talvez seja um filme que mais interessa ao público em geral, né, ao público normal, que eles gostariam de assistir, que estaria realmente cheio nos cinemas, e as pessoas assistindo aí. Eu acho que é um filme que agrada mais o público convencional. Eu gosto disso que a diretora, mais ou menos que você falou do quebra-cabeça que ela vai montando, né, a Emerald Fennell, né, que é a diretora desse filme. Eu gosto dessa questão do quebra-cabeça se montando ao longo do filme, tendo essa ação, esse suspense, esse peso, né, que você falou. Tem um pouquinho de romance também, né. Tem um pouquinho de tudo, né, no filme. Então, eu achei bem legal essa direção. Vamos falar um... Tem uns trechos ali, só, desculpa te cortando, tem uns trechos ali até meio de comédia romântica, né, parece que o casal se une ali, é que coisa engraçada, o casalzinho bonitinho, né. Então, assim, é um filme bem legal, cara, bem interessante mesmo, assim. Eu achei um filme bem fora do convencional, assim, do que está acostumado a concorrer ao Oscar e eu gostei muito. Vamos falar aqui o orçamento, 10 milhões de dólares é o orçamento dele, um orçamento alto, mais razoável, né, porque é um filme de Hollywood. Ele concorre ao Oscar Melhor Filme, Melhor Atriz para Carrie Mulligan, que a gente já falou, assim, está espetacular. Ela realmente tem grandes chances de levantar a estatueta. É, tem grandes concorrentes também com ela ali, mas ela tem grandes chances de levar. Mas eu acho que vai ser um... É um prêmio bem difícil, cara. Eu acho, assim, enquanto o melhor filme, a gente já tem um indicado ali que deve ser o vencedor, a não ser que não surpreenda muito. Eu acho que para a melhor atriz ali vai ter uma concorrência muito boa e para mim é... Eu não consigo apontar ninguém como o principal favorito. É, tá. Essa lista eu acho que é uma das mais concorridas mesmo, viu? Até nas premiações, a gente vai falar um pouco aqui, mas em todas as premiações teve, né, uma divisão, né? A Carrie Mulligan não ganhou todos, né? Francis McDormand. É, na verdade, sim. Ah, eu vou falar aqui qual é a lista, né? Francis McDormand pela Nomadland, que a gente já falou que é o favoritaço. Até se você quiser saber mais, pode assistir no nosso canal que a gente falou já de Nomadland. É, Viola Davis. Viola Davis. Também vem muito forte, assim, porque a Viola Davis já faz... A gente falou dessa representatividade, né, que tem esse Oscar. A última vez que se ganhou um Oscar, faz muito tempo uma negra ganhou o Oscar. Foi a Halle Berry, cara. Faz muito tempo. Se não me engano, foi em 2002 que a Halle Berry ganhou o Oscar como a atriz negra, a melhor atriz. Então faz muito tempo. Tem a Vanessa Kirby por Peace of a Woman. Cara, muito bem também. Muito bem. Muito bem no filme também. E tem a Andra Day por Estados Unidos, Billy Holiday, que já ganhou uma das premiações. Então acho que tá bem dividido aí, viu, Joel? Andra Day, Carrie Mulligan, Viola Davis ali, tá ali, cara. Ó, tá ali. Eu acho que tá bem concorrido, viu? Essa categoria tá bem concorrida. Mas é assim, eu acho que a categoria, assim, que vai ser mais é quem ganhar ali, cara, tá entregue em boas mãos ali, estatueta, eu acho que não tem nenhum que contestar. Mas eu não consigo apontar uma favorita, não. É, está bem concorrido mesmo. Então, ó, concorre no Oscar. Melhor filme, como a gente já falou, melhor atriz, melhor montagem, melhor roteiro original. Ele vem fortíssimo como melhor roteiro original. É, isso eu acho que é um ponto forte do filme, né, cara? O roteiro é muito original, né? Vem com muito forte como roteiro original. É claro que, assim, ele concorre com Minari, O Sete de Chicago, Judas e o Messias Negro e O Som do Silêncio. Então, assim, briga absurda, assim, né? Cara, e eu falo assim, a gente tá num cenário, né, que muitos filmes não foram lançados esse ano, foram adiados, adiados por conta da pandemia. E mesmo assim, cara, os caras conseguiram reunir uma lista de indicados ali muito forte, né, cara? Assim, impressiona mesmo. Muitos filmes bons. Muitos filmes bons. Então, melhor atriz, melhor montagem, roteiro original e direção pela Emerald Fennell. Provavelmente vai perder pra Nomadland, porque a Chloe Zhao ganhou tudo que tinha que ganhar. Então, é muito difícil dela conseguir ganhar. Os prêmios que ganhou, né, o Bela Vingança. No Creek Choice ganhou o melhor roteiro original, como a gente já falou, até por isso chega forte, porque é um dos termômetros do Oscar, o Creek Choice, e ganhou o melhor atriz. A Carrie Mulligan ganha como melhor atriz também no Creek Choice. Também vem forte, como a gente já disse. Mas a Andrea Day também já ganhou o Globo de Ouro. Então, a gente fica meio... Sim, sim. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Então, tá muito forte. Na sua opinião, quem ganha? Cara, eu... Assim, é difícil, cara, apostar, mas eu acho que eu ainda apostaria... nela, cara. Eu acho que tá entre ela e Viola Davis. Viola Davis? Entre ela e Viola Davis. Eu acho que pela representatividade e tudo mais, eu acho que a Viola Davis chega muito forte também. Sim, é o papel dela no Vó Suprema dos Blues é espetacular. Eu acho que ela tem muita chance. As duas. Eu ficaria entre as duas ali. Se qualquer uma das duas ganhar, eu acho que não seria surpresa. Eu acho que a Andrea Day, apesar dela ganhar o Globo de Ouro, ela chega por fora. Sim. Ela chega por fora. Então, eu acho que provavelmente vai ficar ou com a Craig Mulligan ou com a Viola Davis. Eu acho que... E pra você? Quem ganha? Cara, eu gostei muito da Vanessa Kirby. Eu acho que ela é... Também, assim, pode não surgir como os nomes mais fortes ali, mas a interpretação dela, pra mim, o papel dela ali carrega um emocional muito grande, assim, né, cara? Então, eu acho que ela é uma concorrente forte também. Então, eu acho que eu não duvido se ela levar essa estatueta, não. Vamos lá pro elenco. O Carey Mulligan, como a gente já falou, espetacular. Bo Burnham e Alison Bray são os destaques, né, os grandes destaques aí desse filme. O Joel falou do elenco, né, eu queria só destacar uma coisa, Joel, que a Emerald Fennell, você pode ver que naquele... Eu não vou dar spoiler, né, mas no fim do filme tem uma festa e tem vários atores ali que são famosos de outros filmes. A diretora realmente teve essa intenção de trazer esses caras bonitões ali, caras que demonstram essa coisa em outros filmes, né, esses filmes de romances, esses filmes mais adolescentes e tudo mais, exatamente com esse tipo de intenção, né, pra mostrar dessa pressão psicológica que a mulher acaba sofrendo, né, pros caras, sou bonzão, sou bonitão e tal, tal, tal. Então, foi exatamente com essa intenção que ela montou esse elenco. Eu achei legal da parte dela, essa ideia. Vamos falar um pouco das curiosidades, tem algumas curiosidades muito legais desse filme aqui. Ela é da mesma roteirista do Killing Eve, né, a Emerald G. Fennel, ela era a roteirista do Killing Eve, que foi uma série de super sucesso e agora dirige Bela Vingança, né. Tem um toque, né, de Killing Eve. Sim, sim, sim. Tem um toque de Killing Eve ali. O título original, o Promising Woman, né, que é, na verdade, em inglês, é uma referência ao Brooke Turner, né, um estudante da Universidade Stanford. Ele foi condenado por agressão sexual em 2016 e, apesar de sua convicção, ele foi referido por alguns como um jovem promissor. Aí, por isso, Promising Young Woman. É um absurdo, né, cara? Young Man, né? Na verdade, ele foi conhecido como o Promising Young Man e eles traduziram para Promising Young Woman, né, o filme, né? Mas o cara era, ele foi acusado de agressão sexual, mas eles acreditavam ele como jovem promissor. E no Brasil virou Bela Vingança. Virou Bela Vingança no Brasil. Foi uma tradução meio, não sei, né? A gente já falou muito aqui de traduções excelentes. Essa, não sei, porque o filme tinha essa referência, né? A esse caso, talvez eles poderiam ter... É, eles trazem a questão da vingança e, realmente, a atriz é muito bonita, né? Então, assim, é muito isso. Ela atrai, realmente, pela beleza dela ali. Então, ela usa a beleza para fazer a vingança que aconteceu com a amiga dela, né? A Nina. Outra curiosidade do filme também é que a cena final, a gente não vai contar o que acontece, mas na cena final, que é uma cena de violência, né? A Carrie Mulligan, ela dispensou a dublê. Isso é uma coisa espetacular também, né? Mostra o porquê ela está concorrendo a melhor atriz. O Joel e o Joel já assistimos o filme, não é um filme muito forte, então o final é muito forte e tinha tudo para usar uma dublê ali naquele final e ela não usou. Acabou ela mesma fazendo a cena. E a última curiosidade que eu queria falar desse filme é que a Margot Robbie é a produtora deste filme, cara. Inclusive, tem uma polêmica muito grande nesse filme porque um dos jornalistas americanos, ele falou que a Margot Robbie tinha mais cara para esse filme Femme Fatale e não a Carrie Mulligan, que ela não tinha corpo, que ela não tinha o perfil de Femme Fatale. E acho que a resposta veio exatamente no filme, né? Sim. E assim, primeiro, a Margot Robbie aparecendo mais uma vez como produtora executiva, não é o único filme dela que ela é como produtora que está concorrendo ao melhor filme, mas é interessante também até a personagem que é vivido no final ali, que ela se veste de médica, de enfermeira, sei lá o que que é, traz um pouco de harlequina, cabelo meio colorido, sensual, assim. Então faz, remete realmente a essa lembrança, essa referência a Margot Robbie. Talvez por isso ele tenha falado isso, mas não tem como falar que a Carrie Mulligan foi excepcional. Bom, é isso que a gente queria falar um pouco de Bela Vingança aqui para vocês, um filmaço, um filme que vale demais a pena. Então fica de olho no Oscar, mesmo que ele não levante nenhuma estatueta, acho que só para ter entrado nessa lista, principalmente na lista de melhor filme, cara, já vale a pena você ficar de olho nesse filme. Então assim, assista, procure, um lugar para você poder assistir esse filme porque vale demais a pena acompanhar e está concorrendo a melhor filme aí no Oscar. Queria agradecer o Joel, né Joel? Obrigado por mais uma vez estar com a gente debatendo esse filmaço aqui, mais um filmaço nessa lista de Oscar e de melhor filme. Eu que agradeço, Maurício, e eu acho que é o filme dos filmes ali indicados, talvez seja um dos que mais agrade o público convencional, como eu disse, então vale realmente a pena assistir, é um tema forte, mas como o Maurício citou anteriormente também, ele é muito bem tratado no filme, ele deixa algumas coisas subjetivas, subentendidas, não mostra tanto assim, apesar de algumas cenas bem fortes, mas é um filmaço aí e traz também uma crítica muito grande também. Então vale a pena, você que não assistiu ainda, assista, e você que já assistiu, comente aí embaixo o que você achou do filme. É isso aí, uma crítica que o Joel falou, uma crítica ao machismo, eleva o feminismo e fala sobre tudo isso, é tudo isso que trata esse filme e vale demais a pena acompanhar. Então valeu, galera, um abraço, até a próxima e não perca, tem nossa lista aqui dos melhores filmes, vai assistindo aí o Tá No Oscar, o nosso quadro, que a gente tá falando de todos os melhores filmes que concorrem no Oscar. Beleza, galera, um abraço, até a próxima, tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.